Música Oi gente, aqui é a Bíscera, muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de desafiando a vida E é o seguinte galera, o seguinte é muito cinguindado Tô colocando a camiseta pra, pra, a manga da blusa pra cima Vamos lá, bom galera, hoje eu estou aqui sem o Matheus Eu acho que os episódios vão ser separados mesmo e tudo mais, tá? Deixa eu baixar o som do jogo, acho que tá um pouquinho, é, tá um pouquinho muito alto né Então ok, deixa eu colocar o fone na cabeça, cara, que nem o fone na cabeça eu tava Então vamos lá, ok Bom, no último episódio a gente encontrou o Matheus e também começamos a fazer essa parte de baixo aqui né Que no caso não deu muito certo E eu tô com maior medo de fazer a MNG agora, porque acho que eu vou morrer se eu fizer Então, vamos levar a água junto com a minha pessoa, não é mesmo? Então vamos lá Boa, já perdi dano de queda aqui Tá, vamos lá Vai água, já pode acabar a água O ruim galera É que tipo, apareceu um zumbi, morri e já era, tá ligado? Então tem que tomar um cuidado do caramba, velho Aqui é a caverna já né Vamos água! Olha, tem uma lula bugada ali Vamos água! Boa, a água já terminou de cair Então agora a gente já pode quebrar isso daqui Será que é uma boa a gente quebrar isso daqui? Ou só vai nos causar problemas? Meu Deus Pelo jeito só vai nos causar problemas Pelo jeito só vai nos causar problemas O que eu faço agora, galera? O que eu faço agora, galera? Oi Creeper Oi Creeper, você não consegue subir, Creeper? É o seguinte, eu vou tampar aqui E vou cair aqui Nossa, que mítica! Tá Calma Oi Creeper Oi Creepers Meu Deus! Meu Deus Quase que eu morri pro Creeper, velho Que tenso Que tenso Oi Creepers Oi Oi Mobs Meu Deus, mano Eu tô com muito medo Quero saber cadê os Os bichão Ae, deu um hit Dois hits no Creeper Vem Creeper Boa Ah, ele vai explodir Vai explodir não, né Creeper Mano, cadê o Creeper, velho? Oh, ele tá aqui É Creeper Oh, vai explodir? Não Creeper, morre logo Ae, morreu Boa Meu Deus, tem muito mob Tem muito mob, velho Calma Deixa eu pensar que eu vou fazer minha vida Cara, aqui tem muito mob Sei nem o que eu tô fazendo aqui, na real Calma Com calma Com muita calma Tem um Creeper daqueles Boss ali Tem um Boss ali Pronto, vazei, vazei, vazei Caraca, eu tô muito tensa, velho Eu tô muito tensa Que tem muito mob aqui Aqui não tem nada De boa Eu não tenho espada Eu não sei nem porque eu tô vindo aqui Será que eu não tenho espada? Tô querendo morrer? Não é possível Meu Deus Meu Deus, filho da mãe Meu Deus, mano Gelei o Tobias agora Juro Sai Nossa, amor Ele bota fogo Você tá de sacanagem, né, Creeper? Pronto Ficou bugado Ficou bugado Ah, mano Ele vai explodir, velho Ele vai explodir Eu tô ficando sem saída Eu tô ficando sem saída Não Não, 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 não Meu Deus Meu Deus Foi por muito pouco Vaza, vaza, vaza Vazei, vazei Nossa, mano Foi por muito pouco Foi por muito pouco Ele apareceu do nada Do nada Tá, eu vou fazer o seguinte Eu não preciso entrar nas cavernas O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fechar aqui, cara Vou simplesmente fechar aqui Fazer a minha basezinha aqui E aí já era Vamos lá Pronto Boa Deixa eu ir fechando aqui Eu não preciso disso daqui Eu não preciso dessa caverna Na verdade eu só peguei isso aqui Porque nós precisaríamos Fechar isso daqui, né, velho Por isso que eu tô nessa caverna Boa Boa Fechei tudo já Fechei tudo Agora já era Já era, tá Bonito Olha, tem mais iron aqui Iron vai ser bom Caraca, tem mais Caverna Caverna aqui, velho Isso aqui é infinito De qualquer forma Deixa eu fechar isso aqui Senão vai dar caquinha Vamos lá Beleza Fechei tudo Bonitinho Tá Agora eu tô mais tranquila Não tem muito o que a gente Temer, não é mesmo Então eu vou fazer o seguinte Vou fechar esse lado também Boa Esse lado aqui também Eu vou dar uma fechadinha Com pedra e tudo mais, né Eu não curto muito essa pedra aqui Vocês sabem que eu tenho toque E eu tô colocando cascara de novo, velho Pronto Vamos lá Quebrando aqui E agora vamos só terminar Descer mais um pouco Porque ali essa caverna Tá muito perigosa E eu quero descer E fazer uma área Bem grande pra nossa casa Aí, boa Vamos lá Aqui tem ferro também Caraca, ferro é muito bom Ferro é muito bom Ok Quebrando tudo de boinas Beleza Acho que estamos Ai, falta isso aqui ainda, velho Não tinha visto Caraca, a gente tava descendo Um nível errado Ah, mas não acredito, velho Tá, de qualquer forma Vamos lá Vamos terminar de fazer isso daqui E agora Vamos fechar aqui, ó Que boa Moleque Tamo bem Tamo bem Beleza Belezinha Belezinha Tá, quebrei tudo bonitão Agora vamos terminar de Mano, só vou descer Tipo, mais um pouquinho Só pra vazar dessa caverna Tipo, eu vou descer até Aqui mais ou menos Ó Ó Mais ou menos Aqui Pronto Acho que ali tá um Um bom nível É, acho que ali vai ser Um bom nível Pra gente quebrar Tá É só quebrar agora Isso aqui que tá em volta Aí já era Eu tava querendo Ajar a Dima Pra gente poder fazer Uma picareta de Dima Acho que ia ser uma coisa Bem boa Mas Pra minerar nessa série O que eu vou fazer Eu vou minerar em túnel Ou em escadinha Tô pensando ainda Porque minerar em caverna Vai ser muito complicado Porque a gente pode A gente corre muitos riscos, né Então tomar bastante cuidado Pra minerar em caverna Vamos lá Minha picareta tá acabando Então eu vou só terminar De usar ela aqui E aí quando eu terminar Eu já paro de Ah, mano Mais caverna Velho Pronto Consegui Pronto Se bem que tá bem fundo ainda A gente vai ter que Cavar muito o louco Cara Tá Vamos lá Terminando aqui Eu tenho tocha? Tenho Depois eu coloco Vidro em tudo isso aqui Cara Vai ficar uma coisa bem legal Vai ficar uma coisa bem bonitinha Mano Essas cavernas aqui Que tão me ferrando, né Velho Porque eu não quero essas cavernas Né, zumbi Que acabou de passar aqui Ah não, ele tá lá embaixo Mano Eu vou fechar isso aqui Tudo de novo Mano Tem muito minério aqui Sério Tem muito minério Nas cavernas que eu achei Porém Vai ser difícil Porque É difícil Minerar em caverna Nesse Nesse Modo de jogo Então vamos lá Ok Cara Não tem muito o que fazer A gente tem que quebrar Esse buraco aqui Vou dar uma quebrada Galera Eu vou, sei lá Fazer bastante fundo Fazer uma coisa bem bonitinha E quando eu terminar Na verdade Eu já terminei, né Na verdade Eu já terminei Isso aqui já acabou É só esses blocos aí Já era Deixa eu tirar esses blocos aqui Já era É Pena que esse episódio Ficou muito grande E tipo Ficou muito grande não Ficou tipo Nove minutos assim Só que Porém Ahn É Ai quebrou uma picareta Porém agora A gente passou o episódio inteiro Pra quebrar isso daqui Né Tá Então basicamente A gente terminou o nosso buraco Então vamos subir lá Pra nossa querida Humilde residência Não é mesmo Vamos subir lá Pra nossa humilde residência Boa 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 Ai meu Deus Pronto Vamos subindo Boa Aê Boa Acho que Mano Acho que tá bem de boa agora Sério Acho que tá bem de boa Beleza Tranquilo mano Ah meu Deus Achei que eu tirei E não tinha colocado de novo Aê Boa Ah mano Caí velho Meu Deus Do Céu Um Coração Você tem noção do que é um coração Velho Ó Agora eu morro afogado Tá ligado Nossa Nossa Se eu morresse afogado Tá De qualquer forma Vamos subindo aqui Tá Vamos subindo aqui E aqui A gente já Já terminou o nosso episódio Lá na nossa casa Sendo que cara Esse episódio foi bem chato Que a gente Ficou só abrindo buraco E tudo mais Foi bem chatinho Mas No próximo episódio Eu já vou atrás De fazer a nossa plantação Tá Já vou atrás De fazer a nossa plantação Acho que vai ser uma coisa Bem da hora E fazer mais algumas coisas No próximo episódio Tranquilo Então é isso aí galera Deixa o seu like Sobre isso Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal De todo mundo Que tá participando da série Beleza Que vai estar ali na descrição E é basicamente isso Eu tô morando aqui Com o Matheus O Matheus tá morando comigo Olha que da hora Que tá a nossa casa Mano Olha que da hora Que tá a nossa casa Galera Peraí que eu tô coçando o olho Aí boa Olha que massa Que ficou a nossa casa Ficou aqui Minha cama A cama dele ali Aí a gente fez Esse cômodo né Que é o nosso quartinho Cara Ficou muito legal isso aqui Então é isso Deixa o seu like Sobre e se inscreve No canal Que é importante Um beijão pra vocês E valeu